O índice de desemprego no Brasil foi de 8,5% entre fevereiro e abril, o valor mais baixo para o período desde 2015, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice ficou em 8,8% nos três primeiros meses do ano. Apesar de haver 9,1 milhões de desempregados no país, o resultado de fevereiro a abril é o menor para o período desde 2015, quando foi de 8,1%. Em relação ao trimestre anterior, o índice variou 0,1%, razão pela qual o IBGE definiu a situação como estável, o que contraria a tendência para o período. O presidente Lula assumiu o cargo pela terceira vez em janeiro com o desafio de aumentar o emprego e superar um longo período de alta da inflação, em meio a uma expectativa de pouco crescimento econômico. O número é divulgado no mesmo dia em que é publicado um relatório da Organização Internacional do Trabalho, que afirma que o número de desempregados no mundo vai ser reduzido em 1 milhão em 2023. A melhora nas previsões reflete uma resiliência maior do que a esperada nos países de alta renda e não uma recuperação generalizada.